Hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre a Casa Cor de Balneário Campurinho porque eram muitos espaços, são 25 no total de diversos profissionais, arquitetos e designers da região muito renomados Mas antes de irmos para o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal comentar e deixar o seu like, tá bom? Então, nós estamos aqui na Casa Basalto e o designer que fez esse espaço maravilhoso ele vai contar um pouquinho para a gente qual é esse conceito Olá, bem-vindos à Casa Basalto Então, este ano eu vim com uma proposta um pouco diferente das outras amostras Eu trouxe um espaço mais conceitual com diversos elementos naturais A gente fez uma produção toda garimpada Então, foram peças do meu acervo Utilizamos a Vitra, que é um designer que há de melhor no mercado, acho, no mundo de design Uma poltrona que já tem um desenho de mais de 90 anos e é super atual É um projeto um pouco conceito, mais conceitual mas acho que sem deixar de ser aconchegante, acolhedora Eu acho que a gente tem um ambiente habitável de uso, que pode vivenciar famílias E essa proposta de ter essa parte dessa árvore Como você tirou partida disso? Então, foi a partir do ambiente Porque ela já existia no nosso espaço E a partir dela a gente projetou o restante do espaço E tem que ter essa integração da natureza Isso, inclusive as aberturas que a gente utilizou Então, de dia o espaço é muito bacana Por causa da luminosidade E tem tudo a ver com a sustentabilidade Com a economia de energia Eu acho que é uma construção simples, sabe? Uma arquitetura simples Mas eu acho que o interior, ele é todo Você pode agrupar, pode mudar de lado sofá Então, é um layout É que tu pode receber pessoas Pode ser... Está super aconchegante, né? Obrigada Que bom Está muito bonito Parabéns pelo espaço e sucesso Obrigado Então, agora nós estamos aqui na Cabana Review Com as profissionais que fizeram o espaço Para elas poderem apresentar para a gente Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Arminújo Eu sou a Linda Martins Nós somos do Marógo Design Studio Nós somos responsáveis por esse espaço Que chama a Cabana É... Nesse estilo mais aconchegante É uma casa de campo Obrigada E como que vocês trouxeram o tema Planeta Casa Para este ambiente? A ideia foi montar um espaço Tão acolhedor, tão aconchegante Que ele se torna um mundo à parte, né? Como se fosse um espaço Onde a pessoa pode reivindicar as energias, né? E a gente entendeu Que o planeta casa, né? Cada pessoa é um mundo, né? E ela tem um estilo Uma forma de vivenciar o espaço onde ela vem Então a gente colocou aqui dentro Esse estilo escandinavo Que é um estilo bem diferente E a primícia toda foi o acolhimento mesmo Né? Onde ela pode ter esse planeta dela Esse mundo dela Olha, meninas Está muito bonito o espaço Está bom E a gente deseja todo um sucesso para vocês E que seja, né? Muito bacana essa mostra Por favor Obrigada Então, o nosso espaço é um loft É o Heaven Home Ele é intitulado assim Porque ele é uma casa-refúgio Ele foi pensado para um jovem médico Que tem um dia-a-dia muito árduo Um trabalho árduo Dentro do seu cotidiano no hospital E ele busca, nesse espaço Se refugiar Dentro de uma arquitetura mais conceitual Elementar Ligada a texturas Cores A iluminação mais quente Que ele não tem dentro do seu espaço Durante o dia-a-dia do trabalho E com a intenção de fugir um pouquinho Desse ambiente que ele tem Meio monótono Tudo branco Tudo muito monoflomático A ideia era trazer cores e texturas Para dentro do espaço Para ele sentir esse aconchego Claro, ligado com a natureza Tendo todas essas aberturas Para a gente transmitir a conexão interna e externa Também muito ligado às tecnologias Se tratar de uma pessoa muito jovem E tudo que um lar precisa ter Mas ligado a tecnologias também Ele tem essa parte da sustentabilidade Que traz a vegetação Que vocês têm essa parede verde Mas também tem essa parte mais tecnológica Isso Vários dos elementos que estão aplicados aqui no espaço Eles são lançamentos de feira Como Milão, a Cama Ela veio exclusivamente da feira de Milão para nós Tem o revestimento da Castelato Que também é um lançamento desse ano Na Expo Revestir Essa parte de utilizar também um pouco mais das cores Como base do projeto Também está muito ligado às tendências E a novas tecnologias A parte do jardim vertical Como foi falado Também tem essa irrigação autônoma e contínua E também falando um pouco sobre essa parte de tecnologia Como o espaço é um loft de apenas 40 metros quadrados Então nós tínhamos que trazer A intenção era trazer Desenvolver um projeto Que traga continuidade nos elementos aqui dentro Desenhados E sem perder aquela característica da modernidade Por exemplo, nós utilizamos na cozinha dele Uma geladeira embutida Que ela fica totalmente oculta no móvel E mantém esse ar de modernidade Que legal que isso é bem forte lá no Salão de Milão Que a gente não tem esse costume aqui Mas que lá fora é bem marcante Sim Então, tá bom Agradeço muito e desejo sucesso Para vocês nessa mostra Obrigada Então, agora a gente está aqui com esse povo lindo Que fez esse espaço maravilhoso A Casa da Artista Então eu quero que vocês falem para nós um pouco sobre esse ambiente Eu sou o Lucas, sou arquiteto Eu sou o Felipe Eu sou o Matheus, arquiteto Juliana, arquiteta Marlis Carpalli, designer Genine, design interior Eu sou o Felipe, arquiteto urbanista E a nossa proposta é É o artista É um espaço onde ela Passa o final de semana Tira o tempo para meditar Para fazer as suas artes Para ficar mais de boa com o mundo E o legal também do ambiente É que a gente trouxe a personalidade da artista Por ser um refúgio Não tem aquele aspecto de campo E sim aquele aspecto pessoal Com os gostos pessoais dela Muito legal E o tema é Planeta Casa Onde que vocês conseguiram pôr isso no projeto? Porque eu vi que tem bastante Parte de madeira, natureza A iluminação, as cores A grande pegada É nesses materiais totalmente recicláveis E a sustentabilidade diretamente a isso Como a gente pode ver Toda a nossa fachada Que é o madeirado Assim como a grande maioria dos materiais Que a gente tem aqui São todos eles Buscando esse natural De integração com a mescla da natureza E essa bancada aqui Que eu achei ela bem bacana Que ela faz essa curva Assim como a banheira ali Ela é de cor E daí foram vocês que tiveram Esse trabalho, esse desenho E quantas pessoas fizeram? Sim, toda essa parte Do desenvolvimento da maioria dos mobiliários Que é a parte da Mobiliário MDF Assim como o Corion de bancada Todos nós aqui Desenhamos a bancada E o pessoal nos proporcionou Ter esse formato Principalmente o formato Da banheira Que é o nosso xodó Que ela é uma banheira Não só representativa Como também funcional Então depois da amostra Quem quiser adquirir Ou quiseram até uma igual De uma cor diferente Ela é uma banheira assim E os telos Que eu achei bacana Que também foi trabalhada Nessa parte aqui Também lá tem aquela parte Com painel Só assim Deixando uma coisa mais Assim Dinâmica Não é mais aquele teto normal Que a gente via antes Aquele teto branco Com spot Agora a gente fez Uma proposta mais Ousada no teto Diferente Que até aqui Colocamos nessa terra cota Que a cor está aqui no teto Que é uma cor mais escura Porém uma cor mais quente Que isso já consegue fazer Essa mescla Que até um dia conversando Fizemos a troca Que ao invés de fazer Pensando numa árvore Verde Com a madeira E a terra Aqui invertemos A terra A madeira E embaixo Bastante paisaginhos Que a gente consegue ver fora Que tem também Com esse vínculo Sobre o planeta casa Perfeito Está lindo O espaço de vocês E parabéns E sucesso na nossa Obrigada Eu estou em dúvida Em qual ambiente Está mais bonito Comenta aqui Qual que você gostou mais Porque todos conseguiram Fazer essa sincronia Com o tema Planeta a casa E estão maravilhosos Eu vou deixar Todas as informações Para você Que é da região Ou chegar de passagem E quiser visitar O vídeo de hoje A gente está por aqui E lembre-se Você pode ter a parte Dos seus sonhos O vídeo de hoje O vídeo de hoje